Olá, tudo bem? Bom, hoje o vídeo de ASMR são de palavras que arrepiam, geralmente existem alguns timbres nas palavras que geram alguma satisfação ao ouvir, então eu vou colocar aqui algumas para vocês. Bom, uma das palavras que eu mais amo é brilho, 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 brilho. Brilho, vou levantar mais um pouquinho o microfone para ficar mais confortável com a câmera. Brilho, 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 brilho. Trouxe alguns objetos para você também, a gente varia umas palavrinhas com sons bem relaxantes. Brilho, 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 brilho. Brilho, 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 brilho. relax, relax relax, relax, relax 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 brilho labiau brilho labiau Relaxa 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 Eu sempre me sujo, né? equente Relaxa 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 TIP 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 Plastiqo 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 Plastiqa Plastiqo Plastiqo Pfastiqo PARDO PARDO Três chigris Três chigris Três chigris carnelinhos dois carnelinhos três carnelinhos quatro carnelinhos Cinco carteirinhos Getros 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 Livro 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 Encontros 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 Encontro Encontro Posso retirar mais uma? Inconsciência 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 Profundamente 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 Profundo Profundo O que é isso? Tuping, yes, tupingas Tupingas Tup, 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 tup Tup, 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 tup DREAMS Dream 6 DREAMS 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 DREAM, 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 DREAM português J-J-J-J Water 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 Soninho Soninho Sono são... são... testores 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 sound sounds 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 guise pelucia 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 Goodbye Brizza 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 Mar Amor 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 Godinhas 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 Gotinhas, gotinhas, gotinhas Gotinhas, gota, 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 gota Gotas, gotinhas Gotas, gotas, gotas Gotas O que é isso? Coatinhas, 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 coatinhas Coatinhas, coatinhas Flutter, flutter, flutter Flutter Flutter, flutter Flutter, flutter Flutter, flutter Flutter, flutter É isso Obrigada por estar aqui Sua presença Eu espero que você tenha lindos sonhos 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 Lindos Lindo 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 Sonhos Son Flutter 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 moving Flutter 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 Fiquei Gratito Gratito Durma bem, meu querido Sueli. Até o próximo. Tchau. Tchau.